Olá, tudo bem? Aqui é o repórter Irani, direto de Garobaba. Neste vídeo, eu quero me dirigir a todos os países que acompanham o nosso trabalho. Aqui no nosso canal, em todos os continentes, o nosso canal está presente. São muitos países, são 55 países que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado. Não vou mencionar nenhum país aqui para evitar faltar algum nome. Mas a minha gratidão a todos vocês, a vocês brasileiros que moram em outros países, também aos nativos dos países, muito obrigado. Às vezes temos algumas dificuldades para nos comunicar, porque são muitos países que estão no nosso canal. Mas eu quero aqui agradecer a todos vocês, que estão aí espalhados pelo mundo, acompanhando o nosso trabalho no canal Garobaba E.C. Notícias. Você que já está inscrito, você que ainda vai se inscrever, muito obrigado. Gratidão, gratidão a todos vocês. Beijo no coração, como a gente costuma falar, né? Esse é o nosso bordão. Beijo no coração. Porque a gente vai estar aqui sempre trazendo as imagens de Garobaba e de toda a região. Praias, peixes, o mar, trilhas, cachoeiras e lagoas. E tudo que estiver à nossa frente, nós vamos mostrar pra vocês. A todos vocês, nesse mundão, gratidão. Beijo no coração. Beijo no coração.